Meus bobozinhos, eu tô fazendo aqui um arroz verde, tá cortando aqui a verdura aqui, ó, pra fazer. Depois eu tenho que bater um pouquinho no liquidador, pra ficar bem verdinho. É bom que tivesse uma folha de couve, né, pra bater, mas eu não tenho folha de couve. Só vou pôr isso aqui. Vou vir aqui lá. Bater essa dor aqui no liquidador, bater umas aqui, isso aqui, pra pôr dentro. Vou cortar primeiro aqui. Depois que eu terminar de cortar, aí eu mostro pra vocês, senão o vidro fica muito grande. Tá bom? Aqui um pouquinho da verdura pra bater, pra poder colocar no arroz. Vou botar um pouquinho de óleo aqui, pra dar uma fritadinha. Aqui já tem dois dentes de alho. Eu vou pôr arroz e eu mostro pra vocês. Ah, eu deixei reservado ali o que eu bati, mas eu vou colocar aqui. Um pouquinho de orégano. O arroz, ó. E a mistura. E a mistura. Pessoal, isso aqui é o arroz do Hulk. Vocês vão ficar verdes igual o Hulk. Verde forte. Olha, meus babuzinhos. Manda a mamãe fazer pra vocês. Depois, a gente vai colocar ainda uma calabresa aqui por cima. Vai ficar bem delicioso. Tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Minhas babuzinhas, eu vou despedir de vocês. O arroz tá aqui. Pronto. Aí, quando eu colocar uma calabresa aqui por cima, eu te vou falar pra vocês. Mas o vídeo de hoje é esse. Tchau, um beijo, um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.